A Lerj repassa 120 milhões de reais para o governo do estado utilizar no pagamento do 13º dos servidores. Parlamentares definem prazo de 10 sessões para apresentação da defesa do governador Pesão. E vistoria anual de veículos poderá ser feita com declaração online do proprietário. O Jornal da Lerj está começando agora. Boa noite. O presidente em exercício da Lerj, deputado André Siciliano, repassou ao governo do estado 120 milhões de reais para serem utilizados no pagamento da segunda parcela do 13º dos servidores. O valor representa 7% da folha dos servidores estaduais relativa ao 13º. O pagamento será depositado na conta dos funcionários do estado nesta sexta-feira. A doação feita pelo presidente da Lerj, bem como o montante que ele nos concedeu através do abrindo mão de uma aposta de recursos, trouxe um grande alívio para o estado. E é uma prova da competência, do espírito público, da capacidade financeira do doutor André Siciliano, que foi um grande aliado do governo e grandes metas que nós conseguimos foi decorrente da maneira com que ele manteve o relacionamento com o governo estadual e como ele conduziu a Assembleia. Na sua pessoa, presidente. Eu agradeço toda a Assembleia Legislativa e faço votos. Muito sucesso em toda a sua caminhada. Muito obrigado. O presidente em exercício da Lerj destacou que os recursos são resultado de economia do parlamento durante o ano de 2018. Nós também deixamos de receber durante os meses de 2018 mais 258 milhões de reais. Então, tem uma doação de 120 milhões e mais 258 milhões que a Assembleia poderia receber ao longo de 2018 e agora botar no fundo. Então, a gente fez essa economia e agora estamos devolvendo 120 milhões para que o governo possa ajudar. Quase 400 milhões. Possa ter capacidade de honrar o 13º dentro do ano de 2018. É um prazer e em nome dos demais deputados, a gente, com muita satisfação, que a gente também anuncia o pagamento de amanhã, o senhor antecipou. Então, é muito, muito importante isso para dar tranquilidade às famílias e servidores do Estado do Rio de Janeiro. A comissão especial que vai analisar a denúncia de crime de responsabilidade contra o governador Luiz Fernando Pesão e o vice Francisco Dornelles definiu que o prazo de defesa dos denunciados será de até 10 sessões. Por oito votos a cinco, os deputados decidiram que serão necessárias 10 sessões para a análise do processo que vai julgar a admissibilidade da denúncia. A reunião de hoje foi para definir se seriam 10 dias úteis ou 10 sessões plenárias. Parlamentares que votaram a favor dos 10 dias de sessões se basearam na explicação do procurador-geral da Lerge, Rodrigo Lopes, que fez referências à Constituição e a casos de impeachment anteriores, como do ex-presidente Collor e da ex-presidente Dilma Rousseff. O Supremo tem duas decisões em mandatos de cassação de presidentes da República. Não há por que divergir. A lei do crime de responsabilidade é de 50. Ela está superada nessa questão. Não só pela Ege de Nova Constituição de 88, como também por essas duas decisões do Supremo. O processo é consequência de uma representação apresentada pelo PSOL em fevereiro de 2017 que foi acatada este ano pela mesa diretora da Lerge após decisão do Tribunal de Justiça do Rio. Hoje, a defesa dos denunciados já será informada sobre a abertura do processo, que começa a ser contado a partir de terça-feira que vem, dia 18 de dezembro. O nosso entendimento consolidado nessa reunião é de que as sessões serão contadas a partir da citação dos denunciados e que, mesmo que não haja sessão em plenário, a data de terça, quarta e quinta será considerada uma sessão legislativa. A partir da decisão desse prazo, se dará imediatamente a citação dos denunciados para apresentar a sua defesa. Então, nós decidimos, a comissão decidiu, por oito votos a cinco, que o prazo da defesa será de dez sessões, acompanhando aí o entendimento do Supremo Tribunal Federal. A Justiça do Rio de Janeiro não vem cumprindo decisão do Supremo Tribunal Federal, que determinou em fevereiro deste ano que mulheres grávidas e mães de crianças de até 12 anos que estejam em prisão provisória e que não tenham cometido crimes com violência ou grave ameaça possam aguardar o julgamento em liberdade ou prisão domiciliar. A informação foi passada pela diretora de pesquisa da Defensoria Pública do Estado do Rio durante reunião da Frente Feminista pelo Desencarceramento que foi conduzida pelo deputado Flávio Serafine. De acordo com a pesquisadora, o modelo de encarceramento atual, que está totalmente degradado, transfere a pena da mãe para as crianças. Segundo ela, na Justiça, prevalece o direito de punir. Se você está vendo uma situação em que as mulheres grávidas não estão recebendo o atendimento pré-natal necessário, não conseguem as consultas, quando tem os filhos, as têm os filhos em uma situação muito vexatória, muitas vezes algemadas, às vezes não tem transporte também para levar elas ao hospital para fazer o parto. Depois que essas crianças nascem, elas ficam com o bebê até seis meses, depois elas têm uma separação abrupta, o que gera sequelas muito grandes para essas crianças. Então, considerando tudo isso, essa situação dessa mulher que é gestante ou que tem um filho até 12 anos, que poderia estar em casa com seus filhos, acompanhando o desenvolvimento deles, nessa situação a gente tem que entender que o direito de punir não pode prevalecer diante do direito à vida, à integridade física e psicológica e à liberdade individual dessas mulheres. Para o deputado Flávio Serafini, além de debater o encarceramento feminino, essas reuniões são importantes para encontrar formas de enfrentar o problema. A prisão das mulheres traz novas questões, novas necessidades, desde o ponto de vista da saúde, a questão das famílias, da violência, tem outro significado, do controle sobre o corpo. E a gente, então, está tentando buscar mecanismos para ajudar a enfrentar essa questão. A maior parte das mulheres são presas, acusadas de crimes de baixo potencial ofensivo. E a gente tem, então, que tentar rever essa situação. A Escola do Legislativo do Estado do Rio realizou um seminário com o objetivo de ampliar a compreensão sobre o processo legislativo do Estado. O seminário, promovido pela Elerge, aconteceu nesta quinta-feira e foi ministrado pelo professor Carlos Frederico dos Santos, assessor legislativo. O curso era destinado, principalmente, a deputados eleitos e assessores. A intenção foi de começar a ambientar os futuros parlamentares a rotina de trabalho que vão encontrar na Assembleia. A gente sabe que a rotina do poder legislativo é uma coisa estranha para quem está chegando, que chega cheio de vontade, cheio de energia, com um monte de projetos e que, às vezes, se perde um pouco por desconhecer a rotina, a forma como a coisa funciona. Então, hoje, a gente está fazendo uma introdução, dando uma amostra do que é o processo legislativo, como que as coisas funcionam. E aí, para o ano que vem, a escola deve organizar um curso mais extenso para aprofundar o conhecimento, mas o objetivo principal, nesse momento, é acolher, é dar as boas-vindas, é dizer, olha, chega aqui, que vocês não estão sozinhos, não, a gente está aqui para receber bem vocês, para que o resultado seja melhor para o Estado, melhor produção legislativa, quem ganha é a população. Marina Fernandes foi eleita pelo Partido da Mulher Brasileira, PMB. Para ela, o curso foi enriquecedor e trouxe conhecimentos importantes para quem vai assumir na próxima legislatura. É um privilégio de estar aqui aprendendo mais, né, eu vejo que essa é uma maneira da gente trocar conhecimentos e entender melhor como se funciona a casa, o legislativo, e é trocando experiências. Então, para mim, tem sido um grande aprendizado. Além dos novos deputados e assessores que estão chegando, também participaram do seminário servidores que já atuam na Alerja. Para Guilherme de Lucena, assessor da deputada Marta Rocha, o curso está servindo para aprimorar conhecimentos. De grosso modo, o processo a gente já sabe, né, passar por cada comissão, a gente vem trabalhando, a gente vai aprendendo já. Acredito que casos de exemplos, como ele colocou ali, né, sobre, por exemplo, rejeição ao veto, quais os tipos de medidas que o Poder Legislativo pode estar levando a cabo para levar aquele dispositivo à aprovação, basicamente isso, né, exemplos, né. Isso é bem interessante, vem contribuindo bastante aqui. Nesta quinta-feira, os parlamentares aprovaram o projeto que garante a possibilidade de se fazer o licenciamento anual do veículo pelo site do Detran. Durante o processo, o proprietário poderá declarar que o veículo está em perfeitas condições de trafegar. A iniciativa dos deputados Luiz Paulo, Gilberto Palmares e Zaqueu Teixeira também prevê que os cidadãos sejam responsabilizados civil e criminalmente pelas informações prestadas. Não estão incluídos, na regra, os veículos de transporte escolar, de carga e transporte coletivo de passageiros. A matéria segue para a sanção do governador. Você vai fazer uma declaração ao Detran de que seu carro está em perfeitas condições. Você vai pagar o teu Duda da vistoria e vai pagar o Duda do CRLV, do popular Verdinho. E vai receber o Verdinho. Que saia até em casa. Você não precisa ir lá. Se o teu carro estiver ruim e se você for pego numa blitz, além do seu carro ser recolhido, você responderá civil e criminalmente. Os parlamentares também analisaram um projeto do deputado Luiz Paulo que corrige o texto da lei que trata da progressão funcional dos servidores do Detran. A alteração proposta prevê que o desenvolvimento dos servidores nos cargos vai ocorrer mediante avaliação de desempenho desde que tenha sido atendido o critério da temporalidade. O texto aprovado segue para análise do governador. A procuradoria alegava que a progressão vertical somente por tempo colidia com o triênio. Então seriam coisas similares. E não são. O triênio é a cada três anos 5%. E a progressão são três níveis de carreira primeira, segunda e terceira. E aí não estavam aplicando. Então nós pegamos a própria lei da procuradoria que tem três níveis e tem progressão e que fala em tempo e mérito. O Estado poderá ter uma política de incentivo à economia criativa. A ideia é desenvolver pesquisa e produção de dados sobre o setor. Abertura de linha de crédito além de infraestrutura para a produção. A matéria dos deputados Marcia Giovanni e Carlos Mink foi aprovada e retorna ao plenário para mais uma votação. Ela supõe pensamento, criatividade, tecnologia, não polui, gera emprego, gera competitividade, mas tem que ter espaço para isso, tem que ter fomento, tem que ter qualificação, tem que ter apoio. E esse projeto trata exatamente disso. Todas as formas de fazer com que isso saia do papel, inclusive com incubadoras, com contratos governamentais do setor privado e isso vire uma forte realidade. Já o deputado Paulo Ramos, que arquitou do evento realizado no Teatro Municipal do Rio, diferente de sua atividade e fim, conte com a participação de pelo menos 40% do corpo artístico da Fundação Teatro Municipal, a matéria aprovada pode virar lei. Eu vou acrescentar que a parcela do corpo artístico que se apresentar em função dessa lei nos 25 minutos, essa parcela terá direito a uma gratificação a ser extraída do pagamento que vai ser feito por quem alugar o Teatro Municipal para outra finalidade. Então eu tenho a impressão que isso contempla. O Rio de Janeiro pode ter um programa de incentivo à cultura e valorização do artista plástico. O objetivo é abrir espaço em prédios públicos e privados para que as obras de artistas do Estado sejam expostas ou integradas às edificações. Os profissionais devem ser cadastrados na Secretaria Estadual de Cultura. O texto do deputado Tiago Pampolha foi aprovado e segue para análise do governador. Artistas plásticos de todos os níveis, dos mais renomados até os artistas plásticos de rua, os grafiteiros, todos eles passam a ter a oportunidade de vender a sua arte para esses novos empreendimentos que surgem no Estado do Rio de Janeiro. E ao mesmo tempo divulgar seu nome, seu trabalho, o que pode impulsionar ainda mais sua venda e valorizar cada vez mais a arte. As mulheres podem ter garantido o direito de amamentar bebês de até seis meses de idade durante a realização de provas de concurso público. As mães devem amamentar a cada duas horas em local reservado e na presença da pessoa que ficará responsável pela criança. A proposta dos deputados Baguinho e Márcio Canella foi aprovada e segue para sanção ou veto do governador. Pode ser criado no Estado um programa de adoção de cães abandonados para atuarem junto com agentes da segurança pública. Ações de resgate, tratamento veterinário, abrigo e alimentação, além de adestramento e treinamento serão oferecidos aos animais acolhidos. O projeto do deputado Carlos Mink foi aprovado em segunda discussão. Esse projeto foi inspirado num programa que existe no Chile. As polícias civil e militar adotam os cães, cuidam, treinam e acabam virando companheiros e parceiros nas rondas dos policiais. Um cuida do outro. Esperamos que aqui aconteça a mesma coisa para os nossos cãezinhos não ficarem abandonados, doentes, atropelados, vítimas de maltrato e ajudem nessa ronda o próprio policial. Um circuito fluminense de economia solidária poderá ser criado no Estado. Serão realizados eventos que apoiem a comercialização de produtos oriundos da cadeia produtiva da economia solidária e que gerem fonte de renda para pequenos produtores. O projeto dos deputados Valdeck e Carneiro e Zaqueu Teixeira foi aprovado e pode virar lei. Um dos elementos mais importantes hoje, um dos principais de nós para quem empreende no campo da economia solidária é ter espaços, ter lugares, terem oportunidades para divulgar e comercializar sua produção. E o projeto justamente busca trazer o poder público estadual como ente que vai organizar esse circuito, vai inclusive buscar apoios na iniciativa privada para patrocinar a realização dessas feiras, dessas manifestações que integrarão o circuito, vai inclusive também tratar de divulgação desse circuito para que isso possa acontecer de maneira com a maior repercussão possível. A Alerj pode passar a receber sugestões de projetos de lei enviados pela população do estado do Rio. As propostas que obtiverem apoio de pelo menos 0,1% do eleitorado fluminense, cerca de 12.400 pessoas, devem ser apresentadas pela comissão de normas internas e proposições externas da casa. O projeto do deputado André Siciliano recebeu quatro emendas e retorna às comissões. E o deputado Iranildo Campos quer autorizar o governo a implementar um hospital geral estadual na Baixada Fluminense. A proposta foi aprovada e segue para apreciação do governador. O governo pode ser obrigado a construir uma escola em cada nova unidade sócio-educativa inaugurada no estado. A matéria determina a oferta de ensino fundamental e médio nas modalidades regular e ensino de jovem e adultos. Além de cursos técnicos e profissionalizantes, a norma vai valer para as unidades de internação, internação provisória e para tratamento de uso e abuso de drogas. O texto dos deputados Eleomar Coelho e Marcelo Freixo foi aprovado em primeira e retorna ao plenário em segunda discussão. Nós queremos que haja um alargamento. Na medida que haja um adolescente cometido qualquer ato que justifique a presença dele numa instituição socioeducativa que também nessa instituição existe exatamente uma unidade escolar para dar a formação que deve ser exigida para que o adolescente se transforme no futuro no verdadeiro cidadão. E o deputado Flávio Serafini quer que o governo realize processo consultivo a cada três anos para a indicação do servidor que irá presidir a Faietec. Entre os critérios da escolha estão a apresentação de um plano de gestão, não ter participação comprovada em irregularidades administrativas, além de ter formação de nível superior e no mínimo três anos de serviço público. O mandato será de três anos com possibilidade de reeleição. Poderão votar professores e servidores administrativos, estudantes a partir do nono ano e responsáveis por alunos abaixo do nono ano. A matéria foi aprovada em primeira discussão e retorna a pauta para outra votação. Esse projeto define que a escolha dos dirigentes vai se dar pela comunidade dentre membros da comunidade escolar. Então, vão votar pais, professores e estudantes escolher o presidente da Faietec. Com isso, a Faietec passa a ser dirigida pelos seus próprios membros que, em diálogo com o governo, com o conjunto da sociedade, vão se submeter a uma lógica de planejamento estratégico da instituição que vai fortalecê-la e torná-la ainda mais democrática. Os servidores públicos do Estado não poderão ser colocados à disposição, cedidos, permutados, emprestados ou deslocados do cargo de origem durante o estágio probatório. Depois de aprovados, também deverão permanecer no exercício de suas funções pelo dobro do tempo do estágio probatório. Os servidores ainda ficarão proibidos de sair da estrutura do governo estadual e de serem emprestados ou cedidos a outros entes da federação. A proposta do deputado André Lazzaroni recebeu 15 emendas e retornou às comissões. As instituições que oferecerem educação básica e educação profissional de ensino médio só poderão funcionar com autorização do poder público. As unidades também deverão manter a identificação na fachada do prédio escolar. Quem infringir a regra pode ser punido. O projeto dos deputados Conte Bittencourt e Paulo Ramos recebeu uma emenda. Esse projeto valoriza o Conselho Estadual de Educação que tem que opinar e ao mesmo tempo protege a sociedade em relação a estabelecimentos de ensino que não estejam devidamente regulares que depois não dão diplomas não dão não tem como a pessoa quer transferir da escola tem dificuldade porque aquela escola não é legalizada. Então esse é o objetivo tenho certeza que o governador vai compreender. ver...